Mas será mesmo que eu não posso jogar um livro pela capa? Eu preciso das dicas visuais. Versão Brasileira Dicas Visuais Fala moçada, no design do dia a dia de hoje nós vamos analisar capas de livros para você melhorar a sua percepção visual do seu cotidiano. No episódio de hoje eu vim numa livraria onde tem muitos livros. Com um eixo aqui. Vamos começar por ele. Muito bem, então vamos aqui primeiro identificar a questão da diagramação. Que é a distribuição do texto e também das imagens, das fotografias. Nós vemos aqui um layout de praticamente quatro quadrantes. Onde eu tenho aqui o texto, depois imagem, texto e mais texto. Isso então faz com que o layout fique um pouco mais organizado. Agora, olhando pelo método PARC, que é a junção dos princípios do design da proximidade, alinhamento, respiro, repetição e contraste. Vamos começar pelo primeiro, que é a proximidade. Aqui em cima nós temos o autor mais lido da década no Brasil e logo abaixo o nome dele. Então isso faz com que a proximidade, que é a união desses elementos para que fiquem próximos, ajude. Nós também temos aqui a palavra o homem, né? E aí nós temos próximo dele aqui a questão do homem, perfeito? Passando pelo princípio agora do alinhamento, apesar de nós lermos então aqui da esquerda para a direita, que é o certo aqui no nosso ocidente. Aí aqui neste layout nós temos aqui o alinhamento central. Porque nós temos aqui o texto, ele vindo aqui. Inclusive este bloquinho aqui, ele também está com o alinhamento central aqui. Analisando agora o respiro, nós temos aqui uma imagem com o respiro praticamente de nível médio. Uma vez que nós temos esta parte aqui sem texto e depois nós temos textos grandes aqui dando bastante visibilidade para eles. Então nós temos sim respiro aqui no caso, na área mais importante da imagem e nós temos os textos preenchendo esses espaços vazios. Olhando agora pela repetição, nós temos a repetição da fonte, o autor mais lido do mundo, sendo também a mesma fonte do nome dele e também do título do livro. Tal como nós temos a repetição de um elemento pequeno aqui, ligando com o elemento também aqui embaixo. Depois nós temos a repetição de um elemento grande, também com a repetição de outro elemento grande aqui. E por último, nós temos o princípio do contraste. Onde nós temos aqui o contraste de algo pequeno com algo grande. Esse é um primeiro contraste. Também de algo grande com algo pequeno. E por último, nós temos também o contraste da própria fotografia. Onde nós temos aqui claramente uma divisão que tem aqui cores mais claras, a partir também do nome aqui do autor. E depois abaixo disso, nós temos o contraste com cores mais escuras, o que faz claramente esse contraste existir aqui. Feito então essa análise, espero que tenha ficado claro para você. Vamos para o próximo livro. Vai. O nosso segundo livro é este aqui. Analisando então a diagramação deste livro, nós vemos aqui que a capa é dividida no layout do que eu chamo de duas colunas. Nós temos aqui uma com texto e uma outra com a presença aqui da imagem. É claro que acaba ultrapassando nessa parte final aqui, mas não tem problema porque nós vamos falar aqui numa questão artística de livros também. Então, olhando agora o método parque, a proximidade que nós temos aqui, nós temos os itens próximos como o nome do autor, o nome do livro e o subtítulo dele. E também o cavaleiro preso na armadura, bem próximo aqui da figura que está aqui, ok? Nós temos aqui o alinhamento, que neste caso, ele é o alinhamento da esquerda para a direita, uma vez que o texto também está apontando diretamente para cá. Então, nós lemos daqui para cá, né? Se for olhar de cima para baixo e descendo também o nosso olhar, ok? Nós temos também aqui a questão do princípio do respiro, onde nós temos aqui um respiro, certo? Aqui neste passo aqui, que causa esse espaçamento entre imagem e texto também. Nós temos também essa parte do respiro, onde esta linha circular do ombro também tem aqui esse corte, né? Essa diagramação aqui do título fazendo esse caminho respirar aqui, o que é bem interessante. Nós temos também agora o princípio da repetição, onde nós temos em primeiro lugar a repetição de cores, basicamente a laranja com preto, né? E aqui em cima também tem uma amarelinha, que a gente vai ver na parte do contraste, mas também nós temos a repetição das fontes. Nós temos aqui, é uma única fonte, trabalhada com pesos, o que a gente chama de peso de fonte diferente. Nós temos aqui um peso normal, aqui também normal e aqui um peso mais em negrito. E todas essas fontes, elas também estão todas em caixa alta, em letra maiúscula, o que causa também a repetição de todas elas aqui estarem no mesmo padrão. E por último, nós temos aqui o contraste, onde nós temos então o próprio contraste do layout, né? Texto de um lado e imagem do outro. Nós temos também o contraste aqui do próprio nome do autor, ele está em menor do que o título, mas em outra cor, o que dá para ver também no fundo laranja. E também nós temos o contraste aqui de hierarquia, nós temos o título bem grande e também o subtítulo menor aqui, ok? Feito essa análise, vamos aí para o nosso próximo livro. Já o próximo livro requer a sua atenção. Veja só. Bom, agora essa capa, ela está mais próxima do que eu chamo de capa artística, do que uma capa que necessariamente é uma capa clássica, ou que vai seguir 100% as normas, aqui as regras do desafio. Vamos primeiro identificar aqui a diagramação dela. Eu chamo aqui dessa parte aqui de layout de três linhas ou três quadrantes, onde nós temos o título, o subtítulo e depois o layout aqui, a base do rodapé com o nome do autor, edição e nome da editora, tá? Avaliando isso aqui agora pelo método PARC, nós vemos que a proximidade está muito mais em evidência aqui, uma vez que são as informações complementares, como o nome do autor, edição e também a editora, ok? Depois disso, nós temos aqui o alinhamento, que de fato dá para notar que é um alinhamento central, mas ele acaba sendo um alinhamento central que foge um pouco. Ele está mais aqui, são mais elementos aqui à direita do que elementos à esquerda. E parece que causa um certo desequilíbrio, mas se você for ver a forma toda aqui, tudo isso aqui forma a chave, que é o subtítulo aqui, a chave para a sabedoria corporal, o que é bem interessante, porque deixa um desenho quase que uma certa forma de ilustração. Então, é um alinhamento que foge um pouco a regra, porque é dado essa impressão artística, ok? Dado, então, essa parte aqui do alinhamento, nós temos também o respiro. Isso aqui já é um livro com bastante respiro, que você vê que não tem nenhuma informação aqui e o destaque, né, por que o respiro existe, para literalmente fazer com que o olhar da pessoa ele venha aqui para estas questões aqui, o que é bem interessante nesse caso. E também nós temos a repetição. Basicamente, nós temos a repetição aqui de a mesma fonte, em caixa alta. Nós temos aqui a repetição, né, um de um lado, outro do outro também, o que deixa isso aqui também bem interessante. E por último, o contraste. Nós temos praticamente uma cor sólida, uma cor em branco aqui, e também o contraste, né, da própria criação aqui da chave, que de certa forma acaba sendo assim um contraste para aqueles que percebem o contraste de um elemento à esquerda com o contraste do elemento também à direita, ok? Essa análise aqui é de um livro mais artístico e vamos comentar agora. É importante que você entenda que, no caso de livros, nós abrimos uma exceção na análise puramente fria do design. Ou seja, por ser considerados por muitos uma obra de arte, aqui nos livros nós não precisamos seguir 100% à risca os princípios do design. Como neste outro exemplo aqui. Este daqui, apesar de também ser uma capa mais artística do que o convencional, nós temos aqui a distribuição de três quadrantes aqui, ou layout de três linhas, onde aqui em cima vem uma citação relacionada ao livro, o título e o autor, e aqui embaixo a editora, ok? Nós temos aqui, então, avaliando pelo método PARC, a proximidade do nome do livro, né, aqui o título do livro, como também o autor em si. Nós temos aqui também o alinhamento, o que fica em evidência, uma vez que nós temos essa linha central aqui da escada, e também os alinhamentos, por que não, dos próprios textos em comparação aqui à perspectiva da escada. Então, nós temos a balada D de um lado e Adam Henry de outro. Então, Ian e Mackie Wynn. Então, nós temos aqui esse alinhamento mais artístico, o que acaba causando essa perspectiva baseada aí na própria escada. Em relação ao respiro, nós temos aqui uma imagem com bastante respiro, certo? Que deixa realmente com que o nosso olhar se guia aqui para cá, depois guia aqui para cá e depois aqui para cá. O que é uma imagem realmente com bastante respiro. Nós temos também o princípio da repetição. Então, basicamente, nós temos aqui uma mesma fonte aqui e aqui, e depois a fonte aqui e uma outra fonte aqui. E também todas elas estão em uma mesma cor. E, é claro, também temos aqui a repetição. Essa daqui, ó, essa primeira repetição em espelho a essa outra repetição aqui também. E, por último, nós temos o contraste, o que fica bastante em evidência de um contraste de um lado claro aqui e de um lado escuro do lado de cá, ok? Feita essa análise, vamos para o próximo livro. Ah, eu já ia me esquecendo. Se você está me assistindo pelo seu microcomputador ou dispositivo telemóvel, não se esqueça de apertar o botão de joia e se inscrever aqui no canal para receber novas transmissões do nosso programa. Continuando a análise, este aqui. O layout de diagramação deste livro, aqui a gente identifica, então, o layout de duas colunas, onde de um lado tem informação e de um outro também. Fica em evidência por conta desta linha central aqui, porque se a gente analisar pelo método parque, vemos primeiro o princípio da proximidade aqui atrás, vindo, então, do desenho das duas mãos se encontrando, e também a proximidade, de certa maneira, apesar de estarem um pouco afastados, nós temos o título em relação ao autor que está aqui. Vemos também a questão aqui agora do alinhamento. Será que este elemento é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? Na verdade, é um alinhamento de cunho central, o que fica em evidência neste quesito aqui desta linha, o que faz com que o nosso olhar comece daqui e acabe chegando aqui. Então, no final das contas, nós temos um alinhamento central aqui. Em relação ao respiro, é uma imagem com bastante respiro, apesar de nós termos aqui, de certa forma, as mãos se encontrando de fundo, e também aqui, neste sentido, o que acaba deixando o layout praticamente da parte mais importante da leitura, aqui no meio, de forma diagonal. Temos também a questão da repetição. Temos a repetição das fontes, de certa forma, aqui, respostas da vida e também o nome do autor, mesmo que seja em tamanho diferente, e temos também a repetição dos elementos de ilustração. Nós temos uma mão repetida aqui, uma outra mão repetida, nós temos uma flor aqui, outra flor do lado de cá. Então, acaba tendo esse princípio da repetição bem em evidência. Temos também aqui o contraste, onde nós temos não só o contraste da esquerda com a direita, temos também o contraste de tamanhos, aqui em relação ao título do livro, em relação ao outro contraste do nome do autor, e também das posições. Um está à esquerda, o outro está à direita, e o outro está ao centro, aqui. Afinal das contas, também é um livro que se assemelha à questão artística, mas acaba sendo um livro, de certa forma, um pouco mais do voltado para as capas tradicionais. E, por último, vemos aqui um layout de diagramação de três linhas, ou três quadrantes, nesta última capa de livro aqui. Alandezando pelo método PARC, nós temos o princípio da proximidade, se a gente for dividir o livro aqui em uma linha central, dividindo meio a meio, nós vemos que Camila está bem próxima aqui do rosto, tal como o título e o subtítulo, eles estão bem próximos aqui também. Olhando agora pelo princípio do alinhamento, apesar de termos aqui, de certa forma, o título e o subtítulo um pouco mais à direita, nós vemos que, na verdade, todos os elementos, eles seguem uma única linha central aqui. Ok? Então, fica em evidência a questão do alinhamento central, partindo do princípio que boa parte do rosto, né, está bem aqui ao centro, junto com boa parte também da palavra viva, o que acaba conduzindo o nosso olhar. Temos aqui também o respiro, e que é uma imagem, né, uma capa aqui com, de certa forma, um respiro bem interessante, o que deixa, né, em evidência o alinhamento central, já que o respiro, ele conduz o olhar da pessoa para áreas do que a gente precisa aqui, negativando, né, deixando aqui esses espaços negativos ou vazios aqui. Vemos também a questão da repetição. Aqui nós temos a repetição das fontes, negrito e a fonte normal, e aqui, ó, a fonte normal e em negrito. Temos também a repetição aqui das cores. Temos aqui o verde aqui em cima, temos o verde aqui no prefácio, e o verde aqui também na questão da palavra viva, ok? E também, por último, o contraste, o princípio do contraste, onde, primeiramente, a própria fotografia, né, preto no branco, fica bastante em evidência o contraste bem forte, e temos também o contraste também das fontes aqui, ó, negrito, não negrito, não negrito e negrito. Nós temos o contraste também aqui, de certa forma, dessa palavra bem grande, a hierarquia, o tamanho da palavra viva, fica bastante contrastante com o fundo, também em relação a todas as outras fontes que estão aqui. Poderíamos ficar analisando várias dessas capas por horas, mas a proposta dessa teleaula é que você consiga analisar e ver, perceber que o design está no seu dia a dia. Comenta aqui abaixo qual outros temas você quer que a nossa produção faça o design do dia a dia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho